Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trabi Galera Estou aqui no começo do vídeo para pedir o like de vocês E galera, sério, se vocês querem mais sobre o UserFamily do Pius, deixe seu like aqui Valeu, falows e fui! Vamos salvar, e a vitória conquistar, como é o poder! Eu não acredito nisso que você ganhou de mim Ganhei, 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 ganhei Você ganhou de mim, não! Eu vou destruir seus brinquedos Ganhei! Não, não, não Destruir! Ah, destruir seu brinquedo Ah, meu brinquedo Não, só não, só não, só não Vou cuidar de mim, eu vou matar Não, 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 não Deixa eu olhar, deixa eu olhar Deixa eu olhar, deixa eu olhar Deixa eu olhar, deixa eu olhar Vamos treinar junto aqui, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu vou te deixar jogar um poder em mim, vai Te deixa, vai Eu vou poder em você Vai, me segura Vai, me segura Iiiiiaaaaa Ah, anda Vai, me segura Eu vou te jogar um poder também Eu vou te jogar um poder também Não, 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 não Não, não, não GOOOOOO GOTO? Eu muito nada Você também é forte eu vou te mostrar eita acho que eu só tenho um pouquinho de poder a mais aqui eu acho calma meu poder tá ainda soltando negócio é o seguinte negócio aqui eu vou te mostrar uma nova transformação minha você quer ver a gente pode apresentar meu nosso pai nem sabia fazer isso sabia é ficar fica perto de mim só fica olhando na verdade fica fica aí só fica fica para trás vou ver que a ver minhaistol é eu tô bem mais forte que antes agora viu ai meu deus percebeu a mudança De mim? Não, não, não Olha o meu espelhinho Tá mais pra cima aqui, ó Do gatinho, ó Ai, que pesado Eu tenho uma transformação de amém O quê? Deixa eu ver Mas que transformação é essa que eu não tô ouvindo? Meu quê? Meu quê? Nossa Meu Deus do céu, você é forte, hein Olha esses pecinhos aqui Esse peixinho aqui não tá meio inanimado? É, olha só Será que o papai comprou um peixe boa de padeira? Eu acho que ele comprou um peixe congelado Vamos comer? Vamos comer? Vamos comer? Carro mesmo Calma de estirar Pronto Aí, ó Tá congelado demais Tá mesmo Tá, vamos fazer o seguinte Vamos tirar a nossa roupa de pijama Vamos lá falar com nossos pais Espera aí Deixa eu colocar a minha Tá ali não, vai lá pegar no teu olhar Vai lá pegar a tua Aqui Deixa eu ver aqui Olha, são uma e vinte Tá, vamos indo Pegou a tua roupa? Peguei Nossa, a gente tá maneiro Você me desculpa de quebrar os seus brinquedos mesmo? Desculpa Você é desculpa? Desculpa Ah, então tá Vamos lá Vamos lá Deixa eu abrir a janela aqui Pra gente refrescar o quarto, sabe? Vamos lá Ai, tá chovendo Vai, tá chovendo Vem cá, vem cá Vai, tá chovendo Vem cá, tá chovendo Vem cá, tá chovendo Vem cá Vem cá, vai, vai, vai Ah, e agora? Como é que a gente vai apoiar? Hã? Eu não sei Tá, pera aí Tá, pera, pera Pera, pera Ai, eu não Ai, meu Deus A chuva já apoiou? Olha, apoiou Aleluia Tá, cadê nossos pais? Cadê? Me diz uma coisa Ô, irmãozinho Sai aqui Você não acha que o Liz não é nossa mãe? O Bill sempre fala que não é Mas eu acho que ele não é Eu também Ele É Ele curta de nós muito mesmo Ele parece uma mãe, né? Ele parece do papai Ele vem assim Ai, vocês estão fazendo muito errado Ele não fala, vem assim? É, olha Ele fala, vem Vocês estão fazendo muito errado Ele, ele mesmo Ai, 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 ai Ah, já, vamos indo Vamos lá Deixa eu ver Vocês estão ali Tá bom Papai 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 Eu vi o que eu via Ah, não Começou a chover de novo Tá, vamos entrar Vamos entrar Não aconteceu nada Oi, filho Tudo bom? Oi, outro filho O que você estava fazendo, papai? Eu estava Eu estava Vendo TV Mas que TV Mas que TV, pai? Ah, que TV? É quando a gente Você estava aqui, ó Lá, lá, lá É a TV TV Super Saiyajin Como assim? TV Super Saiyajin, pai? Isso não é uma transformação Dos Saiyajins? É Tá bom O que foi? Bios? Bios? Peraí 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 Cadê a nossa TV? Cadê o Luiz? Cadê a nossa mãe, Luiz? Hein? Ela é sua mãe Oi, mãe Pera Ela não é sua mãe Ele Quer dizer, ele O que vocês estão falando, piquetuchinhos? Vocês são filhos do Bios Não meu Eu posso até cuidar mais do que o Bios Mas eu não sou o pai de vocês O que você disse? Eu cuido muito bem deles Você cuida mesmo? Me diz uma coisa que você fez pra eles Ah, eu fiz Ah, eu te comenta pra eles Então, pai Então, o negócio é o seguinte Pai, deixa eu contar uma coisa pra você O Bios destruiu todos os brinquedos dele Não, não destrui não Foi ele que destruiu Ai, o que você fez? Ele fez um negócio aqui Tipo, tipo Que eu vou fazer com a chão com a mão Destruir Você destruiu A minha cama secundária Ai, meu Deus Corre, Trevinho Ai, meu Deus, papai Eu vou pegar vocês Eu vou Eu vou pegar vocês Corre pro quarto Ai, eu tô paralisado Me ajuda, irmãozinho Me ajuda Me ajuda Eu vou te ajudar Me ajuda Calma, eu vou proteger vocês Calma, 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 calma Bios Não faz nada com eles Eu tô pegando Não Não, papai Deixa eu libertar eles Pronto Peraí, peraí Meu bastão tá me chamando Deixa eu ver aqui O que que é isso? O Goku Oi, Luiz Tudo bom com você? Hum, o que você quer, Goku? Vem aqui na terra Tô com uns aperitivos muito bons, hein? Vem aqui Eu posso ir junto? Lógico, Bios Você pode vir Eu quero ir junto Não, vocês dois não vão junto Ah, por quê? Ah, por quê, pai? Por quê? Porque você destruiu coisa E vocês tem que aprender a lição Não vão comer comida da terra Da terra Mas Mas Vocês vão comer a mora do planeta Popoi Olha Toma aí Mas É mó ruim É azeda Oi, Tervinho Tervinho, Tervinho Tervinho, Tervinho Legal O que? Tervinho Deixa eu ver Nossa, você pegou Você vai me dar isso agora O que? Dá o que? Eu deixo daqui Sorvete de laranja Não, eu deixo daqui Não, eu deixo daqui Você vai me dar isso aí também Eu deixo daí Pronto Vocês vão vingar com essas amoras ruins Ah, papai Não Tá bom Bios Pra que fazer isso com eles Vocês são tão pititinhos Ó, pega um bolinho Ele é meu Meu bolo Não Tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Pega, fecha a porta Fecha a porta Ele pode pegar a gente Fechar a porta Vamos se esconder aqui Eu vou me esconder aqui Me esconder Eu me esconder também Me esconder Se é que vai ser a gente E eu vou procurar vocês Cadê eles? Hum, onde é que eles têm aqui então? Peraí, deixa eu ver Não tô vendo eles Cadê? Ele não tá vendo a gente Eu acho, irmãozinho Você acha que eu sou palhaço? Ah, ah, ah Então, né Dá pra ele, vai Vai, dá pra Essa coisa pra ele Vai, vai De uma vez Ah, mas a gente vai ficar sozinho Então Vocês têm poderes Deuses da destruição Do próximo universo E vocês querem reclamar alguma coisa Tá bom Tá bom, tá bom Pode ir Tá bom, vai Pode ir Vai, vai, vai Pode ir Vai, vai Vocês lá Tchau Tchau Piquitinhos Já vim, já vim O que? Ele deixou cair o sorvete Ah Que gostoso Que gostoso Eita Nossa A janela parece não ver Tá, vamos jogar mais Dessa vez Eu vou ganhar Deixa eu tirar Pode aqui Deixa eu tirar Essa aqui Deixa eu tirar Essa roupa de Deus Da destruição Colocar meu pijaminha Que eu fico mais solto Uhul Vamos lá Tá, vou brincar De vocês Vamos lá Vamos lá Eu vou ganhar Três, dois Tá, conta pra mim Deixa eu ver Eu tava Eu tava numa floresta Aí Tava cheio de alva Foi aparecendo uma sombra Uma sombra Atrás de mim Ai, ai, ai Meu Deus Ai, eu pisei Que um piscinho Que tal Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ai Quando eu olhei pra trás Era um patinho de borracha Não acredito Tá, eu vou te contar Outra história Que era bem assim Era um patinho de borracha E que ele não era de borracha Ai, meu Deus Como é que ele não era de borracha Que barulho é esse? Deixa eu ver Ai, meu Deus Céu E agora Calma, vem, vem Se esconde atrás do balão Se esconde atrás do balão Deixa que eu vejo Deixa que eu vejo Eu vou vir pela janela Quieto Fica pra lá Fica pra lá Fica pra lá Vou ver Ele nem vai perceber Eu só vou dar uma espiadinha Quem que é Ai, meu Deus É um menininho Meio estranho Eu já sei o que a gente pode fazer Ó Se esconde ali atrás do sininho Que se eu abrir a porta Eu me escondo É, ó Eu vou abrir a porta Ele... Ó, pera, pera 3, 2, 1 Se esconde, se esconde O que é isso? Que é isso daqui Ah, ah 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 Isso daqui também O que? Ei, dá isso aqui pra mim Ei, já Já pei Isso daqui também O que? Como assim? Para com isso Para Isso daqui também Como assim? Para Como assim? Isso daqui Ei, para 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 Quem é você? Para É, quem é você? 15 Quê? 15 Quem que é esse moleque Metido? Quê? 15 15 15 Ah, mas deixa ele falar Senão eu não vou entender nada O que ele fala Parece que ele tá falando pra dentro Deixa eu ver Tá bom Quem é você? É 15 15 Isso Só quis Só fala isso Só na tua linguagem É Não Como assim? O que você quer? Eu quero brinqueiro Não, mas você não vai ter aqui não É, você não vai ter o nosso Se quiser fazer o seu pai É, e vai Como é que você chegou aqui? É tão ruim chegar aqui? Ah, é verdade A gente tem que ir pra outro planeta Ué Ele é meio quieto Ele não fala mais nada Você é de outro planeta? Ou você é de aqui? Ele tá com uma cara Meio que parece que não gosta Pouco da gente Ai meu Deus Se ele não começar a falar Eu vou começar a ficar bravo Com esse moleque Meio Deus Será que ele é aquela cidade miniatura Que durade? Eu Eu sou de outro universo Ah Tá, e daí E daí que você é de outro universo E o que você tá fazendo aqui Mexendo nessas coisas? Peraí Como é que você fez pra esse universo? Com meu pai Não, você para de mexer Devolve o brinquedo nosso Dá, devolve aqui É, devolve O brinquedo Devolve Devolve Eu vou te tacar o robelzinho Ó, eu vou te tacar o robelzinho na sua cara E agora, hein? Pronto Devolve a lição Cadê ele? Eu vou te amar meu pai Cadê ele? O que? Eu vou te amar meu pai Me dá os brinquedos Me dá os brinquedos agora É, dá os brinquedos Não Eu vou te tacar o robelzinho na sua cara Você tá querendo fugir mesmo? Eu vou te amar meu pai Então eu vou te amar meu pai Ah, não 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 Que carrinho é o mais exibido? Será que é daquela cidade miniatura Dos carrinhos só exibidos aí? Ah, só que me falta Ainda pegou um monte de brinquedo nosso Aí vem que a gente podia ter destruído ele, né? É E ainda bem que ele não pegou Espera aí O que? Ele pegou o meu tédio ursa Meu Deus Ai, não Ah, ele vai vir Ai, quando eu vi ele Ele vai vir Ai, meu Deus do céu Eu vou dar um chocão Ah, ele vai vir Ele vai levar um chocão na cara, né? Ele vai ver o tédio ursa Eu vou atar dele Eu vou O que? Ah, não Esse é esse que te bateu, filho Ah, ah Isso é igualzinho O tupete é igual A roupa ridícula é igual Até o olhar de Bocó é igual Ah, 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 ah É, meu pai é o Bios e a nossa mãe é o Wiss. Vocês estão falando sobre o meu filho Wiss? É o quê? Nossa mãe é filho de bebê. Desse cara feio? Ai, meu Deus do céu, eu não quero mais. Ai, meu Deus, não, eu também não, isso é mais de nossa mãe. Para, filho, não precisa fazer essas coisas. Mas já que eles sabem demais, que tal eu mostrar uma coisa para eles antes de ele ser eliminado? Por que ele tem um que maligno? Meu nome é Daishinka. Eu sou Daishinka. E eu vou eliminar vocês dois. Não, peraí, 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 um segundo. Meu pai, meu pai já me contou que você é de bem. É de bem não? Ah, eu estava sem tempo para falar isso. Ei, está com meu tédio urso na mão. Você me devolve aqui. Ah, não, 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 pera, pera. Ah, meu Deus. Agora vocês vão se tomar no seu lugar, agora eu vou jogar um poder em vocês. Será o último na sua vida. Não vai. Mentira, você não vai fazer isso Você não vai fazer isso É, você não tem coragem Eu estou aquecendo nada, por quê? Tomei, eu diminui Ah, agora até meu filho pode derrotar vocês Né, Kiski Tá, mas agora eu vou ensinar a lição pra vocês Ah, meu Deus Que exação é, gente Ah, tá tudo tremendo Parece que eu estou descendo Cadê você, Shara? Não estou te vendo aqui no céu Eu estou aqui Espera, que tem que desbugar O Dragon Box é tudo bugado Até o filho dele morreu Cadê você, Shara? Eu estou aqui Até tudo é bugado Até no céu é bugado tudo Meu Deus Olha só Eu estou pedadão Eu vou dançar pedadão Eu vou dançar pedadão pra todo mundo Ai, eu estou te vendo Meu Deus, tem um cara com capa Meu Deus O filho do Daishinkan morreu também Eu acho que ele tem que deixar o like Ele é brasileiro Olha nas costas dele Ele é brasileiro Brasil Brasil Comenta aqui embaixo quem não sabia que o filho do Daishinkan é brasileiro, gente Por isso que ele é joelho assim Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal se não é inscrito Deixa o like pra gente se reviver Porque se não É, é Deixa o like pra gente ver se vocês querem mais Beleza, galera Valeu Falou de vós Tchau Tchau